Bom, e já temos connosco em direto dos estúdios do Porto, quer a Laura Gonçalves, quer a Alexandra Ramires, que estão de parabéns. Elas receberam o prémio maior, o prémio máximo, o prémio Cristal, no Festival de Cinema de Animação de Annecy, talvez o maior festival de animação do mundo. Laura e Alexandra, bom dia. Bom dia, Aurélio. Olá, bom dia. Bom dia e parabéns, já agora, mesmo que tenha sido há mais de um mês a entrega do prémio, os parabéns ainda são devidos. Obrigada. Muito obrigada. Aproveito, obrigada também pelo convite para estarmos aqui, a poder falar um bocadinho destas coisas. Sim, sim, havemos de falar ainda nesta conversa sobre a falta de visibilidade, se quiseres, que a animação em Portugal, e quem trabalha em animação, cinema de animação, tem, e até na divulgação do seu trabalho. Mas antes de mais, eu queria já começar pelo tema da vossa curta de animação, chamada Percebes, que não tem tanto a ver com o verbo entender ou perceber, mas tem a ver com os moluscos, ou será que crustáceos, que tanta gente adora degustar, especialmente nesta altura do ano. É um fruto mar, os Percebes. Laura e Alexandra, e responde a quem quiser, ou as duas, como é que se lembraram dos Percebes para partir disso, para uma reflexão maior? Não é só, mas também, o Percebes, também existe como um verbo, na verdade, também acaba por ser uma brincadeira de palavras. Sim, 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 é um trocadilho, no fundo. Sim, os Percebes, acabou por ser uma escolha bastante simbólica da nossa parte, é um crustáceo muito apreciado, no barlavento algarvio, onde se passa o nosso filme, e a escolha do Percebes acaba por ser, não só pela riqueza do aspecto do bicho, é muito diferente das coisas que nós estamos habituados a ver, muita gente não conhece mesmo, não só internacionalmente, é um animal pouco conhecido, mas mesmo em Portugal, também há muita gente que nunca viu ou ou viu, e é um músico muito apreciado neste sítio, as pessoas têm um especial carinho. Sim, sendo que nós estávamos a querer retratar também uma realidade que conhecemos, não é? Sim. Eu sou a do Algarve, mas já vivo no Porto há bastante tempo. E agora a Alexandra é de onde? Sim, eu cresci em Portimão. Cresci em Portimão. E a Laura, já agora? Eu cresci em Belo Monte, na Serra da Estrela. Muito bem, era só para perceber. Não há percebes lá, exatamente. Mas a Laura estava a dizer? Alexandra. Alexandra, peço desculpa. Não, não, está bem. Agora, pronto, o que ia dizer é que nós acabámos, o tema foi um pouco desembocar àquilo que tem sido a transformação das cidades nos últimos 10 anos em função do turismo. E o Algarve acaba por ser um sítio onde isso acontece há mais tempo, esta transformação com algum impacto nas nossas vidas. E depois, pensando naquilo que é a cidade onde cresci e onde também tenho visitado muitas vezes com a Laura, é assim, o que é que é característico dali? E é muito engraçado porque as pessoas de lá, pelo menos as pessoas que a gente conhece, falam deste bicho com bastante orgulho. E é muito bonito ver, às vezes tatuado, outras vezes em autoclantes espalhados pela cidade, assim, no Algarve mais urbano, não é? Sim, sim. E para não falar que cada vez que vemos um percebo ficamos assim fascinados com o seu aspecto e sobre muitas questões, quer para cientistas, quer para turistas, quer para os apreciadores. Exatamente. E acabas por explicar o duplo sentido da palavra percebes neste contexto. Não só os percebes costáceos, mas também perceber esta realidade da ligação com o mar e até da alteração da costa e da nossa paisagem costeira, não é? Sim, isso é uma intenção óbvia, há assim um paralelismo entre as pessoas que decidem ficar naquele lugar, nos sítios turísticos, no litoral, mas tem sempre uma ligação com o mar lindíssima e o bicho não é muito diferente, resiste ali àquelas oscilações todas, isso está no filme, não é? Às rebentações, àquelas violências todas do mar, mas eles estão sempre ali. Vocês tiveram que, como é que é dizer isto, estudar biologia para estudar o ciclo de vida deste bichinho dos percebes? Sim, na verdade nós fizemos bastante pesquisa em relação a isto, é muito difícil encontrar coisas online sobre o animal. Então em inglês como é que se chamará? Chama-se goose barnacle. Ah, goose barnacle, não é understands como muita gente diz na piada. Sim, é verdade, já não, já não, isso é algo do passado, apesar de ainda haver muita brincadeira sobre isso, mas já não vemos tanto nas tachas escrito understands, mas era uma coisa, eu costumava ir para o Algarve quando era mais pequenino e lembro-me de ver isso, e há muita gente ainda que se lembra disso, mas até nós pesquisámos muito, nós estivemos por uma das entrevistas, um dos entrevistados que foi uma das razões que o Charles Darlene não lançou a teoria da evolução mais cedo, porque não conseguia explicar este bicho, então teve que o estudar. Ah, ele é inexplicável facilmente, digamos assim. Não é fácil de explicar, e isto é engraçado porque eu... Desculpa interromper, até aí tem piada ou nome em português, percebes? Exato. Isto é difícil de perceber. Sim, não é fácil, e acabámos por também escolher este animal porque é tão interessante visualmente, não é conhecido, e é muito importante também, de certa maneira, foi um animal muito importante da nossa história. Olha, falem-me também da técnica, eu que não percebo nada disso, fiquei curioso porque eu sei que vocês vêm de Belas Artes, uma de... já não sei se a Laura, se a Alexandra tirou pintura em Belas Artes, certo? Foi a Alexandra Pintura e a Laura Multimédia. Exatamente, e a Laura Multimédia. E a Laura Multimédia, sim. Mas vocês usam a Aguarela e depois também o digital para fazerem ou para terem feito este, percebes? Sim, falo primeiro eu e depois falo... É como quiser, vai tu, vai tu, Laura. Eu acredito na autorregulação. Olha, nós também. Nós também. Sim, nós acabamos... a técnica ajuda muito a nós também, ajuda a contar a história também e ajuda na narrativa. Quando temos uma curta... uma curta-metragem, normalmente tentamos contar muita coisa através de pouco tempo e todos os elementos ajudam. Sim. Nos nossos filmes nós também temos isso em atenção. Todos os materiais que nós usamos, normalmente estão muito ligados aos nossos temas. e, neste caso, a Aguarela foi bastante imediato porque é um material aquoso, nós queríamos que tivesse muita água. Faz todo sentido, até neste tema, não é? E também o sal, também utilizámos sal como brincadeira. Ou seja, de algum modo características do mar infectaram a vossa técnica? Sim. Estão todas contaminadas. Essa é boa. Estamos todas contaminadas. Vocês entenderam por que motivo vos deram o prémio? As razões que foram invocadas para a justificação do prémio? Ou acharam que podia ter sido outra coisa no, sei lá, no arrazoado que vos disseram? Ou acertaram em cheio o júri? Como assim? A pergunta é, há uma justificação sempre que se dá um prémio. Vocês, quando ouviram a justificação, reconheceram-se nela? Sabes que isto foi um momento muito imprevisível para nós. Sim. Olha, vou ser aqui sincera. E eu espero que sim. Sincera, vou ser muito sincera. Diz a tudo verdade. Posso ser franco? Vou ser franco. Pronto. Então, o que é que aconteceu? Toda a gente na cerimónia sabia que tinha ganho o prémio. Toda a gente ia preparada com o discurso. Ah, ok. E nós pensámos, olha, não vai haver prémio nenhum porque ninguém nos disse nada. Então, está tudo. Estávamos com uma descontração muito grande. E na primeira frase eles disseram, pela relação do turismo. E nós olhámos uma para a outra, mas algum filme falava do turismo? Qual outro? Não ouvi mais nada. Não ouvi mais nada. Seremos nós? Não, e então foi um momento de muita emoção. Sim. Porque, além disso, foi assim o lado mais inesperado. E no outro dia percebi que no próprio prémio tem lá o papel com a descrição. Mas eu ainda não consegui ler a descrição ao certo. Sim, eu falava bastante sobre o orgânico entre as entrevistas, a estética. Sim. Tem um bocadinho a ver com o facto de nós usarmos também as vozes das próprias pessoas. E não atores, não é? Sim, não, não são atores. Isso é mesmo uma entrevista às pessoas que nós conhecíamos já há algumas de antes. Outras surgiram no momento de fazer o filme. Mas nós também tínhamos muito medo. É um receio que tínhamos e não vamos escondê-lo. Até assumi-lo, acho que tem o seu interesse, que é... O percebo é um animal que não é conhecido internacionalmente. E nós não estávamos propriamente a filmá-lo. Estávamos a desenhá-lo. Nós há tantas estávamos com algum receio que as pessoas pudessem olhar para isto como uma ficção científica. Sim, sim, sim. Ou não passasse bem o que é que nós estávamos a querer dizer com este animal internacionalmente. Que não percebessem e o percebe, no fundo. Claro. É essa a nossa brincadeira. Muito bem. Temos no Porto, em direto, connosco Laura Gonçalves e Alexandra Ramirez, as duas realizadoras da curta de animação Percebes, premiado também no Festival da Nancy, provavelmente o maior festival de animação do mundo. Há pouco, Laura e Alexandra, estavam a falar ainda da universalidade que perceberam em relação aos Percebes. Ou seja, a mensagem passou. Sim, pronto, isto, dando continuidade àquilo que estávamos a refletir ainda agora e que é, tínhamos esse receio, mas este prémio e até a conversa com as pessoas fez-nos mostrar que, embora isto seja, o Percebes seja um animal muito específico, esta ideia que também é dita na música, a gentrificação ou a transformação em prol do turismo é um tema universal. Claro. Não é só do Algarve. E na ordem do dia, há cidades a proibir alojamentos locais, há manifestações contra turistas, aqui ao lado em Barcelona, portanto não podia estar mais na ordem do dia. Falamos agora de outras coisas mais, por um lado, pessoais e até, se quiserem, características do nosso país. Como é que é ser realizador, ou realizadoras, neste caso, de animação em Portugal? Digam aquilo que raramente têm oportunidade de dizer, porque eu também acho que há uma falta de lugar de voz, como hoje se diz, para pessoas que trabalham na vossa área. Sim. Olha, nós, na verdade, estamos com um espaço bastante privilegiado, nós já temos tido alguma visibilidade nos filmes que fomos fazendo, estamos dentro de uma cooperativa, trabalhamos no BAP Animation Studio, que é uma cooperativa de autores. O Bando à Parte, BAP? Começou como sendo o Bando à Parte, éramos um braço do Bando à Parte, éramos o estúdio de animação e, entretanto, independentizámonos. Sim, 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 sim. Como o BAP Animation Studio, somos uma cooperativa e todos nós produzimos e realizamos e trabalhos uns dos outros. Mas sentem que aquilo que vocês fazem tem a visibilidade que desejariam. Ainda para mais, o cinema de animação em Portugal é dos que mais prémios dá e visibilidade internacional. Exatamente, sim. Aliás, a Laura esteve na shortlist dos Oscars do ano passado com O Homem do Lixo, também o João González, a Regina Pessoa também tinha já recebido o prémio da Anância em 2006. Portanto, e não só, isto depois traduz-se em visibilidade e capacidade de poderem mostrar o vosso trabalho e lhes chegar a públicos mais vastos? Eu acho que, no dia, saiu assim uma frase que acho que, vou voltar a ela, que é nós temos um trabalho muito reconhecido, isso é ótimo. Ainda bem. Nós temos um trabalho muito conhecido. Pois, é uma bela frase, sim. Sim, e o que acontece é que muitas vezes até há cerimónias de prémios em que até chegam a ser transmitidas em televisão e é todo um momento bonito de celebração daquilo que é o nosso trabalho, mas depois sentimos que as pessoas não viram e estamos a celebrar uma coisa que parece que depois não chega propriamente a um público mais vasto e não acho que seja por falta de possível entendimento entre o público e os filmes. Acho que os filmes até, é um bocado, se calhar falta aqui algum trabalho na formação de público e até perceber como é que formatos como a curta-metragem conseguem chegar ao público porque eles não são propriamente formatos tão comerciais como uma longa que se consegue pôr numa sala. Há muita coisa aqui que pode ser falada e que não chega. Sim, mas há estratégias para colocar curtas de animação antes da exibição de um outro filme, há as plataformas digitais, como é que é esse, não conseguem furar, é literalmente isso? Eu acho que ainda há aqui trabalho a ser feito e eu acho que, parece assim, também há aqui uma coisa que é bastante importante dizer, há filmes que em sala têm uma força muito maior e então há aqui um momento que eu acho que nós temos que puxar para que os filmes sejam vistos em sala e não abrir mão disso. e depois as plataformas pode ser um caminho seguinte, mas depois também tem que haver formas de ser feito dignificando o nosso trabalho e conseguindo ter algum controle sobre a maneira como as coisas vão para a plataforma, que eu sinto que isto ainda exige aqui algum cuidado a perceber como é que isto pode ser feito. Seria uma conversa muito longa. Sim, 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 sim. E em termos de apoios, o Estado é sempre, em Portugal, por onde muita gente se vira, está convosco? Nós temos uma liberdade criativa incrível e isto é uma coisa que é muito importante ser preservada, porque este trabalho mais autoral muitas vezes não arranja outra maneira de se financiar. Claro. Se não for este o apoio do Estado e a ideia de haver um apoio continuado ao longo destes últimos, pelo menos desde 2012, que houve ali o ano zero em que não houve apoios, haver uma garantia que surgem novos autores, haver o espaço para esta liberdade criativa, acho que nos trouxe onde nós estamos agora com estes pré-ministros. Muito bem. Olhem, muito rapidamente, porque estamos mesmo a terminar, quem quiser ver o Percebos, ouvintes que nos estão agora a ouvir, pode fazer como? Ele, neste momento, está a viajar nas telas, nas grandes telas, pelos estivais, os filmes têm uma vida festivaleira. Sim. Em Portugal, nós ainda não podemos propriamente falar sobre as seleções em Portugal. Mas podemos dizer uma coisa, vai passar esta... Força, força. Desculpa, esta semana está a passar. Esta semana que passou, passou em Vila do Come. E agora, pronto, passou na sexta-feira e o que acontece é que... Ou seja, foi ontem. Foi ontem. E as próximas seleções vão passar também no MDOC, em Melgaço, agora em Agosto. E nós temos aqui algumas seleções. Este momento é um bocado difícil de dizer onde se pode ver, porque são eventos muito pontuais que ainda não têm a calendarização. Mas há de haver um momento em que a gente pode conseguir uma estreia comercial ou então podemos ir para as plataformas. Fica a torcer. Laura Gonçalves e Alexandre Ramires, muito obrigado por terem vindo ao Destacável. E, mais uma vez, parabéns pelo Percebes, premiado no Festival de Cinema de Animação de Annecy. Eu tenho dito Annecy, mas é Annecy, que estupidez. É Annecy. Não sei porque é que me deu para o Annecy, que isto é armar-me em francês. Com o Prémio Máximo Cristal, de melhor curta-metragem. E felicidades para o futuro, Laura e Alexandra. Muito obrigada, Aurélia. Obrigada.